Fala, moleques e bonecas! Beleza, Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Nossa, que cheirão, hein? Que cheirão, hein? Bom, pessoal. O vlog de hoje está aqui com o João. E aí, gente, tudo bem? Tá? Nem tá! Mentiroso. É, tá? Vamos... Cheirinho de queijo. Quer me bulinar no meu vídeo? É o cheiro de queijo. Então deixa eu cheirar o senhor. Deixa eu cheirar aqui. Nossa! Tá bom. Cheiro de porco? Tá bom, beleza. Caraca, Jô. Eu passo mais profundo que tudo. Tá, tem-se. Então, gente, o que que acontece? Tô aqui com o João, porque hoje ele, ele, ele vai gastar 300 reais pra comprar presentes pra mim. Porque, mano, já todo mundo gastou, né? Já gastou meu amigo, já gastou estranho, já gastou estranha, já gastou amiga, já gastou todo mundo. Menos de meu irmão. Pois é. Você vê que eu sou um inútil, né? Diga, meu. Eu sou sempre o último. Não, não. Isso é importante na minha vida. Tá? Mas, o que que acontece? Você vai ter 300 reais e você vai comprar qualquer coisa que você quiser. Pra mim. Tá. Vamos tentar. Não. Não, vai que eu compro um canivete pra mim. Não. Não, não. Pra mim. Promete? Dedinho. Beleza. Então, ok. Vou dar 300 reais pra ele, galera. E é isso. Bom, antes dele ir pra lá, eu quero fazer vocês de duas coisas importantérrimas. A primeira, pra você me seguir lá no Instagram. Segue lá, instagram.com.br. Rezende. Segue, curte, comenta. Faz tudo que você tem que fazer, tá bom? Porque daí, mano, quem sabe eu sigo você de volta, né? É. Então, faz isso aí. Demorou? Outra coisa? Vamos pra Disney? Tem um pacote aqui na descrição. Vamos. Você dá uma olhada, vai ser muito massa, vai ser muito fera. Tá aqui na descrição, tá? Dá pra dividir em 12 vezes. Então, vamos que vamos, que vai ser muito louco. Pede pros seus pais darem uma olhada aqui embaixo. Agora, João Vitor, vai lá. Vai lá pro shopping. Aproveita. Muita gosto. Até mais. Aproveita e traga coisas legais pra mim. Tá bom. Tá bom. Tenta. Tchau. E aí, galera, tudo bem? O Pedro me escolheu pra gastar os 300 reais aqui no shopping, mas eu não sei o que eu compro. Tem que ser alguma coisa baratinha pra eu comprar um monte, mas não sei o que eu compro. Não sei, tem um negócio aqui, ó. Bebê mais pet sortida. Não sei quanto é, mas deve ser barato, né? Eu espero que seja barato. Eu já vou comprar isso aqui em casa. Galera, eu achei uma cestinha aqui muito fresca. Seguindo, não sei o que eu compro. Não leva papinha. Não sei o que é isso, mas não sei o preço também. 30 reais. Pistola mesmo. Eu vou levar isso aqui, ó. Trincão. Leva papinha. Não sei o que é isso, mas vou levar. E aí, gente, tudo bem? Eu vim aqui na NIC. Loja de cara, eu já achei isso aqui, ó. Perfeita, velho. Aqui, ó. Meu irmãozinho. Melhor amigo pra sempre. Então, eu vou levar isso, se for a cerveja. E... Vou colocar no carro novo dele. Não sei. Caso ele queira colocar algum brilho no carro, né? Vou comprar isso aqui também. Acho que por enquanto é só. Pessoal, eu tava quase saindo dessa loja aqui. Eu encontrei isso aqui. Olha, parece até eu ali. Eu achei maravilhoso. Então, eu vou levar isso aqui pra ele também. Gente, eu peguei uns docinhos aqui pra ele. Porque como ele tá de regime, tá todo fitness, eu vou pegar uns docinhos só pra fazer ele passar a vontade. Então, eu peguei uns 97 Twix e vou levar pra ele. Gente, eu tô aqui e achei essa bonequinha aqui. Que vão, vamos dizer, não é normal. Ih, vou levar esse tratorzão aqui também. Só deixa eu pegar isso aqui. E vamos lá. Gente, eu não podia sair dessa loja e ficar sem isso aqui, ó. Faz isso aqui. É muito legal. Vou levar isso aqui também. Ó, só o tamanho dessa fila, velho. A gente veio aqui justo no dia das crianças. Então, dois anos. Beleza, galera! João Vitor voltou. Como que tava o shopping? Não, tá com pouca gente, hein? Ele me escolheu pra ir no dia das crianças, então... Lotado. Você imagina, eu entra re-hap e já, né? Lotou de gente. Não consegui andar. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos lá. Trouxe bastante coisa, vocês podem ver aqui. Eu já vou pegar esse aqui que tá aberto. Que é um tratorzão. Você me deu um tratorzão. Deu, um tratorzão de qualidade. De brinquedo. De qualidade. Vamos abrir aqui. Vem completamente embalado, né? Vem naqueles negocinhos de cozinha. Quem que embalou isso? Minha mãe? Minha mãe, ela ama colocar esses negócios aqui. Tá, calma aí. Ô! Aí você mexe aqui, ó. Sério? É. Calma aí. Olha só! É um, né? Olha só! Ó! 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 É! 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 Agora a gente tem mais coisas aqui. Vamos lá! Você gastou lá na Rinefe, hein? Gastei! Gastei! Meu Deus do céu! Opa! Ai! Que nó! Quase que eu me mato! Tá! Fazendo acabamento, tá tão forte! Tá tão... Tá tão fitness! Monstro! 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 Calma aí, Belez! Abre aí! Que é isso? Só que tamanho 2, né? Eu não sei o que é, fofolete! O fofolete é da minha época, não é da sua época. É, você é o velho já. Sou! Ok! Vamos ver como que é esse negócio. Se for duas bonequinhas aí dentro eu paro. Não, não é duas bonequinhas. Ah, veio aí. Tá aí, ó! Opa! Tá aí, ó! Opa! Beleza! Beleza! Vamos ver aqui! Ah, veio uma... Cadê o pet? Veio um hobbit! Cadê o pet? Ah, tem isso aqui. Tem outro aqui. Veio um hobbit verde ali e veio... Não, não é um bebê, como... Ah! E veio um coelhinho rosa. É, o pet dela. Olha, matei. Pô, legal, hein? Caramba, sensacional, João. Ela tem uma morsa na cabeça. Maravilhoso! Não, não, amei, amei. Legal, né? Muito massa. Vai colocar no seu quarto. Sério, muito massa. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos lá pro próximo aqui, que no caso... Esse aqui tá parecendo cebola legal, hein? Isso aí... Só não vou falar que é o melhor de todos, porque... É? Eu vou sair aqui. Ah, é, é. É. Tá tirando. Isso aí é legal. Não, você tá tirando. Não, mas... É porque é assim, ele tá com fitness, tá comendo só frango frito. Aí eu comprei um negocinho, um pratinho pra ele comer. É de brincadeira, não é, Iter? Sei lá. E uma panela de pressão. Panela de pressão. Uma panela de pressão. Aqui a tampa. Ah, velho. Dupla ainda, né? Quanto você gastou nisso? Gastei o quê? Dois reais. Ah, João Vitor. Uns trinta. Ah, João Vitor. Caraca, hein, meu? Ô, Pedrão. É pra você aí, velho. Pratinho. Aí, ó, é um piquenique completo. Tá, esse daqui eu vou usar pra tomar água, então. Eu vim. Vou usar pra tomar água. É. Tá, tá. Enfim, legal. Legal, né? Legal, legal, legal. Deixa eu uma penurinha. Ah, e isso daqui é pra combinar? É pra combinar. É porque é assim, eu olhei pra ela, eu achei ela um pouco esquisita. Ah, um pouco. É. Um pouco. Ah, cara, meu. Só um pouco esquisita. Um pouco só. Não, e o pior, eu levei isso no caixa. Depois de muitas risadas e beijinhos, você vai ganhar uma amizade recheada de muito amor e carinho. A boneca tem cheirinho de doce. Ela fala diversas frases. Obrigada, mamãe. Mamãe. Obrigada, mamãe. Não tem nem papai, é só mamãe. Ai. Que tristeza, mamãe. Mamãe não! Papai! Que caseta. Que caseta. Calma, não tá com ela. Não, ô, ô. Você nem abriu ela. Você nem abriu ela, abre ela. Você vai sentir o cheirinho dentro. Vai, vai, vai. Ô, louco. Fit, rapaz. Ela vai ver, cortou a boneca. Nossa, saiu a bula de fora dela, tadinho. Calma, baixa aqui. Ó o cheirinho, ó o cheirinho dela. Tá cheirando? Cheiro de doce. Por que que ela veio com um negócio segurando? É pra frente. Tá, achei interessante essa boneca, hein? Ela vem com chuquinha já. Ela é louca, porque o pé dela é tudo torto. Ela é torta. Ela veio com o pé torto, acho. Ela é torta. Ela nasceu com o pé torto, olha aqui. Olha o pé torto, olha o pé torto dela. É um embaixo do outro. Ainda não tem como ela ficar reta. Então ela cai, ela cai. Ela cai. Ela veio com problema. Olha aí. Ela cai. E ela cai feliz ainda na cara dela. Ela tem uma bochechona, né? Tá bom. Gostou? Gostei, gostei. Gostou? Gostei. Vamos lá, dá um beijinho. Tem mais alguma coisa? Dá um beijinho nela. Tá, vamos lá. Tem mais coisa aí? É óbvio que tem. Eu quero tons de uns pra esse aqui. Não, é, esse vai ser o último. Então vai. Isso aqui ó, pra você tomar um golinho na academia que você vai. O que é isso? Eu comprei pra você, de coração. Copo com canudo purpurina, até de brincadeira. Não, mas ninguém vai olhar pra purpurina. Ah, p***. Ah não. Mas ninguém vai perceber a purpurina. Esse daqui, você me deu esse, o rosa. É aqui ó, melhores amigos pra sempre, eu e você. Aqui ó, rosa com bolinha. Mas ninguém percebe a purpurina, Pedro. Você vai na academia aí e ninguém vai ver. Você acha que eu vou com isso pra academia? Ué, tem uns 70 litros aí. Dá pra levar. Que força, você não vai levar? Aí ó, o canudinho. Legal, né? É. Se não fosse dessa cor. Minha, era isso ou roxo. Ah. Percurina. Tá, tá bom. Tem mais coisa? Tem. O que mais? O que é isso? Eu não ia levar. Eu achei legal. Trocado. Eita, preu. Tá legal, né? Que isso? Ah, cofrinho. Que da hora, véi. É porque eu olhei e falei, nossa. Esse mandou bem. É. Depois de muitos erros, mandou bem. Mas eu vou colocar isso aqui no meu quarto. No meu quarto? No meu quarto. Eu comprei pra colocar no meu quarto. Ah. A única coisa que ficou legal, você comprou pra você. Ah, é? Fazer o quê, velho? É meu. É meu. Aí ó, você já estragou. É meu. Cofre. Ah, sua cara, comigo. Parece o Orion. Olha a sua cara na cadeira. Tá, legal. Gostei. Isso aqui é legal. Agora tem isso aqui, ó. Já que você comprou um carro novo, tu colocou adesivo dourado. Adesivo não. É, tu colocou um negocinho. Plotei. Isso aí. Aí eu coloquei um, comprei uns negocinho, uns adesivinhos pra você colocar. Aí ó. Você coloca no carro, dentro, fora. Vai ficar legal. Sério. Eu nunca mais te dou dinheiro. Aí ó. Ah, você vê. Eu nunca mais te dou dinheiro. Por quê? Ó. Olha como fica legal. João Vitor. Olha lá. Vou colocar um coração aqui. Tá, tá bom. Aí ó. Eu nunca mais te dou dinheiro. É sério. Por quê? Porque a única coisa legal que você comprou foi o trator e a caveira. Ah, você achou o trator legal? Achei. Então. Tá, agora deixa eu abrir esse gigante aqui. Não, não, não. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa? Tem. Tem mais certeza que é coisa não legal. Óbvio que é coisa legal. Isso aqui? Isso. É porque quando você tá de jefa, tá comendo seu frango, eu comprei um negocinho pra você ficar feliz. Eu comprei pra ele, ó. Não sei se ele sabe como come, mas geralmente é assim. Filho da mãe! Ó. Ó. Quer ver? Ó. Tá bom. Pode comer agora. Você não pode. Sai da minha vida. Ó. Calma. Tem mais dois presentes. Aí eu saio. Pronto, vai receber o outro. Fica segurando esse Twix aí. Isso aqui, ó. Isso aqui vai ser genial. Ó. Olha o que você comprou. A linguinha dele. Pega. Não vai, mas olha esse, será o outro brinquedo já. Ai, calma. Gostei desse aqui. Isso aqui eu gostei. Você gostou. Tá, isso. Pode abrir? Calma. Pode. Vamos lá. Galera. Ó. Meu Deus. Calma que tá ao contrário. Vira. Galera, comenta o que vocês acham que é. Vira aqui, ó. Aí, abre assim. Comenta o que vocês acham que é. Comenta. Beleza. Nossa. Sobe aí. Caraca. Meu Deus do céu. Isso não é massa. Ó. Ó. Ó a carona dele. Esse mandou muito bem. Juro. Melhor, melhor, melhor. Olha a panturrilha do cara. Juro, muito massa, velho. Gostei, 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 gostei. Tem coleção desse aqui, né? Tem. Eu vou começar a fazer coleção desse aqui, galera. Vou começar a fazer coleção desse aqui, galera. Caraca, velho. Muito louco, galera. Muito louco. Valeu, João. Obrigado. Obrigado, Teral. Feliz Dia das Crianças, viu? Feliz Dia das Crianças pra você também. Bom, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Calma aí. Feliz Dia das Crianças pra você que tá assistindo também, né? Exatamente, só que não tá saindo no Dia das Crianças, então já passou. Mas, enfim, Feliz Dia das Crianças, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Tamo junto mesmo. Ó, valeu, tá? Deixando o Tato. Falou e tchau! Tchau!